Olá, olá, graça e paz. Célula Renascer, Aracaju, Segipe. Minha intimidade com Deus. Hoje eu vou orar que não vai ficar nenhum espírito de miséria na sua vida em nome de Jesus. Amém? Meu Deus e meu Pai, no Teu nome santo, meu Deus, nesse momento, eu oro, meu Deus, pela vida de cada um, meu Deus. Por cada pessoa, meu Deus, que está me ouvindo nesse momento, onde chegar a minha voz, todo espírito de miséria vai cair por terra. Porque Jesus é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai te faltar coisa pequena nem grande. Se estiver faltando o nome de Jesus, Deus vai agir ao Teu favor. Senhor, você vai saber andar na direção certa, como igreja do seu Jesus, para que você possa prosperar. Você vai ouvir a palavra do altar, você vai praticar a palavra que sai do altar e você vai prosperar em nome de Jesus, porque Ele se fez pobre para você ser rico. Ele suple nós em todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pai de amor, em nome de Jesus. Jesus, meu Deus, age agora, Senhor, na vida de cada um que está me ouvindo, olhando para o céu, meu Deus, eu peço. Oh, meu Deus, move agora, dá o entendimento, meu Deus, para semear. Oh, meu Deus, para semear na Tua obra e ver a colheita 30, 60 e 101, em nome de Jesus. Eu te abençoo, por poder dessa palavra, que você vai prosperar no espírito de miséria por terra da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, te amo, Jesus. Valeu demais. Tchau, tchau, queridos. Um beijo e um abraço.